A principal vantagem de uma cooperativa é a organização do trabalho. Ela possibilita que os cooperados isolados e com menos condições de enfrentar o mercado aumentem a sua competitividade e melhorem a sua renda ou a condição de trabalho. E quem vai conversar sobre esse assunto, sobre as vantagens e benefícios de ser um cooperado, é o José Dionis, da cooperativa Cicobi Crede Forte. Seja bem-vindo, Dionis. Obrigado. Começa explicando para a gente qual o significado da cooperativa para você. A cooperativa significa para mim união. A partir do momento que eu comecei a ser um cooperado, eu comecei a entender mais esse universo do cooperativismo. Então a cooperativa faz parte hoje da minha vida e também dos meus negócios. E o que levou você a se associar a uma cooperativa? Os motivos principais que me levaram a me associar à cooperativa de crédito foi as vantagens em relação ao acesso ao crédito. E que eu consigo usufruir deles para conseguir expandir o meu negócio. E para encerrar, quais as vantagens de fazer parte de uma cooperativa? As principais vantagens de fazer parte da cooperativa são as taxas de juros que são mais baixas que os demais bancos que são muito altas e o pequeno empresário, o microempreendedor não tem acesso ou às vezes não consegue realmente aquele crédito que ele tanto precisa para estar conseguindo alavancar os seus negócios. Ou seja um produtor rural, seja um comerciante ou outro segmento. E também você consegue com a cooperativa ter facilidades também para ser competitivo no mercado. Com as linhas de crédito mais baixas você consegue ter uma capacidade de competição maior com seus concorrentes. E como eu já consegui abrir também uma segunda filial com a ajuda da cooperativa Cicobi Crédito Forte já penso também em montar a terceira loja com a ajuda, é claro, da cooperativa. Muito obrigada Dionis pela entrevista e por ter compartilhado a sua experiência aqui com a gente. E para você que pensa em ser um cooperado, a aula continua e até a próxima.